O texto base fala sobre uma visita do presidente uruguaio Mujica à Nova Iorque, a uma universidade pública de Nova Iorque, na qual ele discorre sobre alguns pontos da sua política e ele diz que expressa o desejo de que as gerações futuras de uruguaios tenham melhores condições de vida. O gabarito é a letra E e ele pode ser identificado no terceiro parágrafo do texto base. Legenda por Sônia Ruberti